Música Ai, cara de boi, eu sou uma menina Ai, gente Como vocês podem ver, eu gosto de muitas coisas em cima da minha cama Eu gosto muito de skin de pelúcia, eu gosto muito de almofadas Por isso hoje eu vou fazer mais um monte de almofada fofinha Pra tudo quanto tipo de gosto A primeira pessoa que me seguir no Instagram e comentar Eu amo almofadas também Já vai ganhar algumas das almofadas que eu estou mostrando no vídeo de hoje Então corre pro meu Instagram, me segue lá e comenta na última foto Eu amo almofada também E vamos começar Ainda vamos começar, né, com o que eu mais amo na minha vida Que é as prioridades, né, que é comida Comida é a primeira coisa que a gente pensa Então tem que ser o primeiro tema da nossa almofada Estou usando o feltro marrom Você pode usar o que tecido como plush também Que é muito legal E aí eu peguei dois pedaços de feltro dobrados Porque eu quero cortar os dois de uma vez só Pra tudo ficar do mesmo tamanho Usei a tampa de uma panela pra tirar a medida E contornei com o giz Na hora de cortar, vocês estão vendo que eu não estou cortando exatamente Na linha que eu marquei, né Eu estou cortando ela bem mais longe Porque essa linha que eu marquei eu vou usar como medida Pra colocar a minha cola quente Então eu vou usar como contorno Eu vou contornar essa linha com a cola quente Vai ficar tudo certo E aí ele vai ficar com uma bordinha pra fora Que vai ficar bem legal o meu biscoito Eu gosto de falar essa palavra Biscoito, biscoito Eu fiquei muito tempo no Rio Daí é muito bom, né Biscoito, biscoito Tá, parei, continuando Eu vou contornando com a cola quente É importante que a cola seja bem quente Pra ela penetrar na fibra do tecido E grudar bem E aí você tem que dar uma apertadinha Por isso que eu te recomendo Que se você for criança E não tiver muita habilidade com cola quente Pede ajuda da mamãe Pede ajuda do papai Pra eles te ajudarem Porque eu vivo me colando Me colando é ótimo Eu vivo me queimando com a cola quente E é muito triste, gente É muito perigoso Então, por favor Tomem muito, muito, muito cuidado Fui fazendo isso Com o contorno de toda a mofada Só que quando chegou no final E ficou um espacinho Eu não vou fechar ainda Porque eu preciso colocar o recheio Da minha bolacha Bolacha Adoro essa palavra Também E o recheio que eu tô usando É esse aqui, ó Um monte de recheio Uá, chuva de recheio Tá chovendo recheio Nesse mundo todo Ah, ah, ah Quem quer um recheio E eu vou colocando Meu Deus Eu vou colocando o recheio ali dentro Até ele ficar bem fofinho E bem macio Se você não tem recheio em casa Você pode comprar em armarinho Que é bem baratinho E vem esse pacote gigantesco Ou você pode abrir alguma mofada velha Que você não usa mais Tirar o recheio da mofada velha E botar na sua mofada nova Agora sim eu seguro ali bonitinho com os dedos E vou contornando o que faltou Pra fechar bem a minha mofadinha Eu fecho cada centímetrozinho Tomando muito cuidado E apertando pra ele penetrar na fibra Só que eu espero um segundinho pra apertar Viu gente Pra não dar aquela queimada no dedo E agora é hora de você descontar toda a sua raiva Então porrada, porrada, porrada Na mofada Até ela ficar bem macia Até ela ficar bem fofinha E até ficar todo esticadinho Agora eu venho com a tesoura Dando um acabamento legal Tirando todas as partes que não ficaram muito iguais Pra ele ficar bem bonitinho E vamos dar uma cara pra essa mofada Porque ela é uma mofada muito feliz Então eu coloco uma bolinha preta Pra ser o olho Uma bolinha rosa Pra ser a bochechinha dele Que ele é tímido Uma boquinha bem feliz E os chocolates, né Os chocolates em gota ali Pra ficar ele bem gostosinho Gostosinho Tô adorando Depois eu colo tudo isso Com cola quente Tomando muito cuidado Porque é uma parte muito delicada Pra não encostar no dedo E aí tá pronto Você é o biscoitinho Ai ele ficou tão bonitinho Ficou tão neném Vontade de apertar É engraçado que é só eu mostrar Um tecido verde escuro Um tecido verde claro Um tecido vermelho E um pedacinho de preto Que vocês já sabem Que eu vou fazer uma melancia, né É muito padrão, gente Essas cores Elas destacam qualquer coisa Não tem como você pegar essas cores E fazer outra coisa Ah, na verdade tem Podia ser uma almofada de Natal Mas não é o caso É melancia mesmo A primeira coisa que eu pego É aqui, né Eu pego dobradinho ali O meu tecido verde Peraí Opa Eu pego meu tecido verde Na quina e marco com o dedo mesmo E corto como se fosse Uma fatia de pizza bem grande Depois eu vou pegar O tecido verde claro E eu vou fazer Esse mesmo contorno Essa mesma curva... 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 Ei meu pai Essa mesma curvatura Que eu fiz ali Eu vou fazer com o verde Eu não tô tirando a medida Do quanto vai sobrar Então vocês tão vendo Que tá sobrando um pouquinho Pro lado Não tem problema nenhum Porque a gente vai cortar Tudo isso depois Então relaxa Fica de boa Com o tecido vermelho Eu faço a mesma coisa Eu pego a quina dele também E encaixo ali em cima E corto na mesma curvatura Curvatura Meu Deus Vou passar cola quente E colar o vermelho No verde escuro Primeiro Não tem problema também Se passar um pouquinho Porque a gente vai cortar Com a tesoura depois Então vamos dar atenção Primeiro a nossa melancia Depois a gente dá atenção Aos detalhes que importam na vida Isso Colo ali as lateraisinhas Unindo o vermelho No verde escuro De todos os lados Que eu... Essa perninha da pistola Fugindo pro lado ali né Tipo Opa Tem uma perninha de pistola De cola quente Aí ela foi embora Eu falo Dá licença pistola de cola quente Daí a pistola de cola quente Saiu Colei as laterais Agora eu vou colar A parte de baixo também Então eu pego esse círculo ali De baixo E colo Eu não tô precisando Colar no centro não Porque eu acho que não carece Não tem necessidade Tô fazendo só essa parte aí mesmo Então cola quente nessa lateral Olha esse take macro Que lindo gente Olha bem de pertinho Pra vocês verem a cola agindo E agora eu vou pegar O verde claro Então eu vou colar ele Na lateral ali Bonitinho E eu vou colocar ele Na interseção Onde termina a parte vermelha E começa a parte preta Eu vou colocar no meio Desses dois A parte verde clara Pra gente não ver o final E o começo de um deles O ideal Pra acabamento ficar bem bonito mesmo Mas também é questão de gosto Às vezes nem é assim tanto não É você usar o mesmo tecido Pra todos eles Eu usei esse bem peluciadinho Pro verde Porque era o que eu tinha dessa cor Mas não tem problema não Fica um efeito legal Fica bonito Inclusive se você quiser usar Algum daqueles tecidos Que tem estampa Tipo sei lá Um vermelho com bolinhas E tudo mais Fica muito bonitinho também Bom Eu fiz algumas sementes Aí eu ia colocar agora Eu pensei Não, vou montar a primeira melancia Vou colocar o recheio E depois eu penso nisso Então eu tiro todas as sementes de novo E aí o que eu vou fazer agora Pra colar a almofada É botar o tecido verde Que tava embaixo Ali Que eu não usei até agora Em cima Eu vou colocar ele em cima Da parte vermelha Eu vou colar desse jeito aí É importante você fazer isso Porque na hora que você Desvirar a sua almofada Ela vai ficar bem certinha Passo ali a cola quente Tenta passar o mais reto Que você puder Porque quanto mais reto Você deixar Mais bonita vai ficar O acabamento da sua melancia Na hora que você desvirar o tecido Aquela apertadinha Que eu falei pra vocês Pra grudar bem E aí embaixo Eu faço a mesma coisa Que eu fiz no biscoito Eu colo um tanto Passo a cola ali De um lado E grudo bonitinho Colo o outro lado Mas eu deixo um espacinho Pra eu poder colocar o recheio Só depois disso Que eu vou fechar A minha almofada Então a primeira coisa Que eu vou fazer É desvirar a almofada Pelo buraco que eu deixei E colocar o recheio dentro E dá-lhe o recheio Pra fazer essa almofada toda Quando terminar Você passa a cola quente Com muito cuidado Mas muito cuidado Porque essa é a parte Mais difícil da almofada Eu vou confessar pra vocês Então eu geralmente Usa a ponta de um lápis Ou alguma coisa Pra colar bonitinho Sem queimar os meus dedos Porrada, porrada, porrada Na almofada Porrada até ela ficar Bem macia E aí agora Que ele tá fechadinho Que eu começo A colocar as sementes Eu coloquei de várias maneiras Pra ver qual que eu achava Que ficava mais legal E eu não achei que ficava legal Fazer ela em sequência Como se fosse uma pirâmide Então eu coloquei Só na parte de baixo Até porque é meio que assim A semente da melancia Ela fica mais embaixo Aquela parte de cima Do miolinho Que é mais gostosa Na minha opinião Amo aquela parte É a que não tem semente Então tá certo Antes de grudar Com cola quente Vocês tão vendo Eu fazendo aí Vocês viram que Eu coloquei em cima Pra ver como é que ia ficar E só depois que eu falei Pronto, tá certo Aí sim eu venho colando E pronto Tá pronta a sua almofada De melancia Olha que linda Essa é uma almofada Que eu achei muito legal Porque eu fui na loja Pensando assim Eu vou fazer uma almofada De sereia Não sei como Nem com que tecido Aí eu cheguei lá E falei assim Moço Me dá um tecido Que ele seja bem brilhoso Eu tinha pensado Em um paetê na verdade Mas os tecidos com paetê Tavam muito caros Aí eu encontrei esse daí Que eu achei mais fácil De manusear Porque não fica soltando Paetê pra tudo quanto é lugar Lantejolinhas ali E ele é bem maciozinho E gostosinho de deitar E ele é bem brilhoso Então você aí em casa Pode fazer a mesma coisa Vai numa loja de tecido Ou pega algum tecido Que você já tem em casa E escolhe o tecido Que você mais gosta Que você acha mais bonito Pode ser de paetê Pode ser de brilho Pode ser de escamas Pode ser do que você achar legal E às vezes nem precisa ter brilho não Não sei se dá o mesmo efeito Não tendo brilho Mas também pode ser E a primeira coisa que eu faço É dobrar o meu tecido Em duas partes Eu vou fazer uma almofada bem grande E aí com giz Eu venho desenhando a olho nu mesmo Uma parte que desce Como se fosse uma taça Redondinha Que seria o final Da cauda da sereia E a parte de baixo Daquele triangulozinho ali Que tem com a divisória no meio Aí você desenha do jeito que você quiser Eu desenhei assim Que eu achei mais fácil E depois você vem com a tesoura Com o tecido ainda dobrado Olha só esse tecido É muito bonitinho né E recorta ele bonitinho Com o tecido dobrado Pra eles ficarem bem iguais Dessa vez eu usei a mente E eu pensei Como a parte mais difícil Da almofada É a hora de fechar Depois que eu coloco o recheio Eu vou colocar um zíper E assim Eu consigo fechar a almofada toda Eu não tenho risco De queimar o meu dedo E posso abrir e fechar Quando eu quiser Pra colocar o recheio E desvirar a almofada Então foi isso que eu fiz Peguei um zíper azul Botei ele do lado Mas antes Eu vou fechar toda a parte Que eu preciso fechar Começo pela cauda Grudando tudo Cuidado que esse tecido Que eu tô usando Ele é muito fininho Então realmente Ele cola muito bem Com a cola quente Só que a cola quente Passa um pouquinho Então na hora que eu fui apertar Eu senti a cola quente no dedo Então ele não é tão grosso Não protege tanto Então eu tive que tomar Muito mais cuidado Então preste atenção A isso pra vocês Não se queimarem Tá? Por favor Terminei Colei toda a caudinha Agora quando chega Na parte do corpo Lembra que aquela parte De cima tava dobrada E ela tava unida Assim pela costura Do negócio Então eu vou recortar Que eu preciso dele inteiro aberto Começo colando a lateral Da cauda da sereia E depois eu vou fazer A parte de cima Por quê? Porque primeiro Eu vou colocar o zíper Antes de começar A fechar a parte reta Da nossa mofada Desviro ali Primeiro pra eu ver Também como é que ficou Então eu venho tirando Desvirando tudo Cuidando com as laterais Porque as vezes Fica uma coisinha pra dentro E dá a impressão Que a mofada não tá tão certa Mas na verdade tá sim É só a gente que não puxou O máximo que a gente podia puxar Pra ele ficar retinho E olha só Já consegue ver Uma cauda de sereia ali Ai é tão legal Esse tecido é tão brilhante Que ele nem transparece Tanto que é tão brilhante Ali no vídeo Mas ele brilha muito E aí eu coloco Posiciono ali O meu zíper No centrinho ali Eu dou uma virada pra dentro Que vocês viram Pra facilitar E primeiro eu colo Um dos lados Cuidando pra não interferir Não ir cola quente Na parte que o zíper Precisa correr Senão ele não funciona E depois que eu faço isso Eu abro o zíper E desviro de novo A mofada Desviro não Eu viro né Junto essas duas laterais Colo E tá pronto gente A mofada tá praticamente Pronta mesmo Porque agora eu posso virar Abrir Botar o recheio Por dentro do zíper Sem nenhum problema Com toda a tranquilidade do mundo Com todos os meus dedos inteiros Recheio bem Coloco bastante coisa Até ele ficar bem cheinho Bem preenchido E aí quando eu terminar É só Zup Fechar o zíper Eu tô me sentindo tão gênia Com essa ideia gente A calda de sereia Já tá bem pronta Mas eu vou colocar um detalhe Pra ficar bem bonitinho Então eu faço uma linha De cola quente E eu tô colocando Esse fio de pérolas Que eu acho que super combina E fica um efeito bem legal Eu comprei em armarinho E foi muito barato Gente Eu paguei 6 reais no metro Então eu achei bem legal E dá um efeito muito legal Se você não quiser Quiser deixar só no tecido Pode também Mas aí fica a gosto de vocês Tirular e deixar Do jeito que vocês acham Que é a cara de vocês Que combina mais com a sua cama Ou com a sua casa E foi muito rápido gente Eu fiz a linha de cola quente ali E fui colocando delicadamente Pra não encostar meu dedo Na cola quente E eu fiz duas linhas De cada lado Que elas vão ali até o meio Eu passo a cola só até o meio E aí só depois que eu passo a cola Na parte de baixo Eu não passo ela inteira não Senão quando eu chegar no final A cola quente já esfriou E já não gruda mais né Ali no meio do divisório Eu coloquei um lacinho de fita de cetim Que ficou muito neném E coloquei também uma pedrinha Pra dar um efeito bem legal Eu tô tão orgulhosa Amofada gente Sério Eu fico muito feliz Porque muita coisa A gente pega inspiração do Pinterest A gente pega inspiração do Instagram E tenta recriar do nosso jeito Mas quando alguma coisa surge De dentro da sua cabeça mesmo Aí sim Aí sim você fica orgulhosa E fala Cara eu realmente criei isso Do fundinho do meu cérebro Funciona ainda Eba Isso é muito legal Porque quando a gente posta muito vídeo Às vezes dá uma crise assim Que você não consegue pensar em nada Assim de novo sabe Você pensa assim Ah tudo que eu podia pensar Já pensei Já coloquei um monte de coisa Mas sempre tem alguma coisinha Pra gente criar né Isso que é o mais legal Essa próxima ideia Eu tô usando um tecido bem peludinho Que eu acho muito gostosinho E eu vou fazer essa almofada redonda Vocês sabem de quem que é essa almofada Porque é de um personagem Muito muito conhecido Eu comecei colocando uma tampa de panela E eu pensei Ixi Muito pequeno Deixa pra lá Deixa pra lá Depois eu peguei a tampa De um tapoé E recortei também Do mesmo jeito dessa vez Eu recortei com um pouco de distância Porque a distância que a gente precisa Pra almofada não ficar tão pequena Que eu queria que ela ficasse grandinha Assim Eu não queria que ela ficasse tipo Minúscula assim sabe Então eu usei Eu não tinha nenhum molde grande Também que eu queria Mas a tampa já me serviu como referência Pra eu dar uma distância mais ou menos igual E aí eu cortei dois tecidos Redondinhos verdes E agora eu vou fazer os chifrinhos E nessa hora Muita gente já deve saber Qual que é o personagem Que vai ser o dono dessa almofada né Então no pedacinho que sobrou Dos retalhos do verdinho Eu fiz dois chifrinhos Um pra cada lado E aí eu cortei Embaixo deles Outros dois chifrinhos Mas eu cortei todo torto Não tem problema não Acho mais fácil cortar torto maior E pegar e passar cola quente E grudar ele dentro Sobrando um espaço Igual eu tô fazendo Virando as duas partes De dentro pra dentro E depois vim com a tesoura Dando um acabamento Eu acho que fica muito mais certinho Do que eu cortar certinho com a tesoura E aí colar Porque sempre quando você cola Fica sobrando alguma coisinha Que você tem que dar um acabamento Do mesmo jeito Então nesse chifrinho que eu fiz Eu coloquei um recheio Pra ele ficar bem fofinho Passei cola quente embaixo Segurei um pouquinho E fiz a mesma coisa do outro lado E separei meus dois chifrinhos Fechadinhos tá gente Tem que fechar a parte de baixo Agora vamos começar A fechar a nossa almofada Esse eu também vou usar zíper Porque ainda mais sendo redondo É muito mais difícil De você fechar sem o zíper depois Então eu peguei um zíper preto Grandão Porque era o que eu tinha Só tinha um zíper grandão Mas não precisa ser tão grande assim Tá gente E eu fui colando Primeiro um lado Na parte de dentro do tecido E depois eu fui colando O outro lado Esse outro lado Foi um pouco mais difícil Porque eu comecei Com o zíper fechado Aí eu pensei Hum Se eu abrir o zíper nessa hora Pode ficar mais fácil de colar E dito e feito Ficou muito mais fácil Lembrando que toda vez Que você cola um zíper Com cola quente Você tem que tomar um cuidado Pra cola quente Não entrar naquela parte do ferrinho Que é onde passa O zíper de um lado pro outro Porque se entrar Vai estragar o seu zíper E aí vai ser muito difícil De você arrumar E aí acaba não valendo a pena Entendeu? Daí estragou já era né Então toma esse cuidado E quando você chegar Do final do zíper Aí você pode desvirar ele Do outro lado Virar a parte fofinha Pro lado de dentro Entendeu? E começar a pensar Em como você vai colar Um lado do outro Então a primeira coisa Que o segredo dessa almofada Pra ela ficar bem bonitinha E bem certinha É a colocação das orelhas Que no caso São dois chifrinhos né Mas são as partes Que tem que tomar mais cuidado Que é a mais fácil De você se confundir E errar Então presta atenção No que eu fiz A primeira coisa Foi dar uma olhada E ver aonde que encaixaria Certinho o seu chifrinho Na hora que ele abrisse Pra eles ficarem Do tamanho certo E depois que você encaixa Você vira as orelhas Pro lado de dentro E aí na hora de colar O chifre Você não vai passar a cola Porque ele tá aberto Do jeito diferente né Você não vai passar a cola No chifre pra colar Você vai passar Na circunferência Da almofada Você encaixa Cola ele Porque na hora que você desvirar Ele vai ficar redondo certinho Senão ele vai ficar quadradinho Nessa área do chifrinho E daí não fica legal Mas você tá vendo Que na hora que eu desviro O chifrinho fica bem certinho E aí é só você montar A carinha do Wasowski Wasowski Primeira coisa que eu fiz Uma boquinha com o dentinho Virada pra baixo Pretinha Um olho preto bem grandão Um olho branco bem grandão Um olho verdinho Que eu contornei com canetinha Bem menorzinho no meio Um olho preto Que é o miolinho do olho E uma bolinha branca Esses são os detalhes Que a gente precisa Pra formar o nosso Wasowski Colei tudo Pronto Agora é só você rechear ele bem Botar todo o recheio ali dentro Parece a boca do Wasowski aberta Assim ó Dando risada né Com o zíper aberto Aí você fecha o zíper E pronto Ai gente Essa almofada ficou muito bonitinha Sério né Um beijo Tchau 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 Tchau